Música As lápigadas do Ráconico Crapam Vamos lá 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 Oh Errõ Eschão No Cair Todos Vários Gueira Esma claim De Decenção E aí Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu sou. Ah, we're all together. Ah, we're all together. Ah, we're all together. Inclusive O que eu que lhe fez, a festa de viver do mundo Você vai pra você, você vai sendo a minha camisa Você vai pra você Ah, tudo mais é o que você quer Ah, tudo mais é o que você quer Ah, tudo mais é o que você quer Tchau, tchau. Primeiro no íntimo Não existe muito Tudo sem ficar�ale ο Moriza�� Moriza ruta Moriza ruta Moriza ruta Moriza ruta Ah, we love it again Ah, we love it again Ah, we love it again Ah, we love it again